Olá, olá, concurseiro, concurseira, professora Ellen Pereira de Química aqui falando do blog Química para Concursos.com. Se você não me conhece, aqui nesse canal publico vídeos que estão relacionados à química, especificamente para quem vai prestar concurso público. Então, se você se enquadra nesse perfil, te peço então para que você se inscreva no meu canal aqui, assina meu canal e clica no sininho para nunca mais perder os meus vídeos, beleza? Tenho certeza que eu posso te ajudar nesse sentido. Bom, então, no vídeo de hoje eu vou resolver o exercício 39 que caiu na Petrobras para o cargo de técnico de operação júnior. Eu havia pedido lá no meu Facebook para que curtissem os exercícios, né? Cada foto era um exercício, são 15, que caiu nessa prova de 1 de outubro de 2017 e aí eu contabilizei as curtidas, né? E as curtidas elas são referentes aos exercícios que vocês erraram. Então, esse exercício 39 foi o que teve mais, o segundo exercício que teve mais curtidas, ou seja, vocês erraram bastante esse exercício. Então, eu trouxe aqui para resolver para vocês, certo? Como prometido, eu falei que eu iria resolver os três exercícios que tivessem mais curtidas e esse ficou em segundo lugar com 19 curtidas. Vamos lá logo para o exercício. Uma amostra contém baro 2+, e cálcio 2+, nas concentrações de 1 vezes 10 a menos 2 mal por litro para cada íon. Esses íons devem ser precipitados na forma de sulfato pouco solúveis, como apresentado nas equações abaixo. Então, ele deu o KPS para cada equilíbrio, ou seja, o baro em contato com o sulfato vai precipitar. Só que isso está em equilíbrio, não vira tudo sulfato de baro no estado sólido. Se mantém o equilíbrio aqui. Da mesma forma, o cálcio também mantém o equilíbrio, forma o sulfato de cálcio precipitado, em estado sólido, mas também mantém na solução o cálcio sem estar precipitado. E aí tem o KPS para cada equilíbrio. Ele pergunta assim, quando a concentração de SO4 atingir um valor para permitir o início da precipitação do sulfato de cálcio, a concentração de baro 2+, na solução, será na ordem de grandeza em mal por litro de. Então, no final das contas, gente, ele quer a concentração do íon baro 2+. Então, nós vamos ter que encontrar a valor da concentração mínima necessária para que se precipite o sulfato de cálcio. Como que a gente vai fazer isso? utilizando o KPS. KPS do equilíbrio com o sulfato de cálcio vai ser concentração do cálcio 2+, vezes concentração do SO4 2-, que é igual a 10⁻⁵. Então, qual vai ser o valor da concentração do SO4 2-, 2⁻⁵, para que se precipite o cálcio 2+, para que se precipite o sulfato de cálcio? A gente sabe que o valor da concentração do cálcio 2+, é 10⁻⁵. Agora, a gente consegue, porque nós temos o valor da concentração do cálcio 2+, e o valor do KPS, a gente consegue o valor mínimo necessário de íons sulfato para que o sulfato de cálcio precipite. E esse valor vai ser quanto? 10⁻⁵ dividido por 10⁻², que é 10⁻³ mol por litro. Esse é o valor mínimo necessário para que se precipite o sulfato de cálcio. Agora, a gente vai encontrar, então, a concentração de bário na solução, de novo, utilizando o KPS. KPS vai ser concentração de bário 2+, vezes concentração de SO4 2-, que vai ser igual a 10⁻⁰. KPS, então, é igual a bário 2+, é o que eu quero saber. O sulfato é 10⁻³, que é esse valor aqui que começa a precipitar o sulfato de cálcio, igual a 10⁻¹⁰. Então, qual vai ser o valor da concentração do bário 2+,? 10⁻¹⁰ dividido por 10⁻³, que é igual a 10⁻¹⁷. Então, qual é que é mol por litro? Qual é a ordem de grandeza? 10⁻¹⁷ letra D de dado. E aí, o que vocês acharam desse exercício? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber quais dificuldades você teve, quais dificuldades você enfrentou para resolver esse exercício, para que eu consiga entender as necessidades de todo mundo. Então, me despeço de você por hoje. Desejo muito sucesso nos seus estudos, que você não desista. A lista dos aprovados da classificação vai ser publicada nesse mês ainda, se não me engano. E mesmo que você não passe, eu tenho certeza que se você continuar estudando e comigo, você vai continuar e vai passar. Tenho certeza disso, tá? Então, é isso aí. Um abraço. Bons estudos. Até mais. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Tchau, tchau Tchau, tchau